E aí pessoal, beleza? O vídeo de hoje é sobre o aplicativo NTR CFW Esse aplicativo tem várias funcionalidades, mas a que a gente vai explorar hoje é a funcionalidade de liberar códigos no 3DS É muito legal esse aplicativo, ele libera vários códigos, vídeos, truques de quase todos os jogos do 3DS E eu vou mostrar pra vocês como instalar ele e como tá utilizando, certo? Antes de começar o vídeo, dá o teu like aí e se inscreve Se puder ajuda a gente aqui nos links que tem aqui pra ajudar o canal E é isso aí, vamos pro vídeo Pronto, vamos preparar o console E vai aqui na casinha, vamos descer lá até configurações, né? Que é a ferramentazinha Pronto, pra gente fazer isso, a gente tem que estar na última atualização, certo? Que é essa daqui Pronto, a gente vai agora aqui no Luma, certo? E pra fazer, você tem que estar nessa versão do Luma aqui que vai aparecer, certo? Ele vai verificar se tem alguma atualização, se o meu tá atualizado Pronto, a última versão aqui, ó, é 10.0.1, certo? A partir dessa ou a partir dela você pode fazer, tá bom? Agora vamos identificar aqui as titles, né? Vamos entrar aqui no FBI Vamos aqui em Titles Ou Títulos Aí tá os meus jogos, né? Cada jogo ele tem um título, certo? Um Title ID, ó E você vai ter que saber o título ID do jogo que você quer fazer, é, que é crack, quer fazer o cheat, né? Colocar truques Aí vai os jogos E esses são os titles dele Vou fazer aqui, vou pegar do Kingdom Hearts e do Lego Agora vamos pro computador Vamos retirar o SD Card E colocar no computador Aqui no computador Vou deixar aqui o link do Boot NTR Selector na descrição, certo? Pra você baixar Aqui é o site dos cheats Que é o Speedfly Certo? Vou deixar o link também na descrição E você vai seguindo os passos aí, ó 3DS E tá aí vários jogos, certo? Tem vários jogos pra você Fazer A... Dos cheats Aqui já deixei um aberto aqui Que eu vou fazer o do Lego aqui Se você quiser traduzir também fica mais fácil Eu vou clicar aqui em cima Nessa setinha verde E esse tem... E o título que você pegou Você tem que bater com o título que tá no site, ó E a versão também Você vai clicar aqui nesse link E vai vir pra esse site aí Vamos traduzir Vamos clicar ali, ó Faça o download agora Se a conexão cair, você volta e faz e tenta baixar de novo Como eu já baixei, né? Eu vou baixar novamente Nesse site aqui que eu também vou deixar na descrição Ele pesquisa qualquer título Do jogo de 3DS, certo? Caso você não queira olhar no seu console É do Kindle Hearts aí, ó O Titan dele aí Universal Bom, o que eu já fiz Vou minimizar ali Vou voltar e pegar o do Kindle Hearts Aqui, atualização do Kindle Hearts Traduzir aqui Ó, sempre apertar aqui na partezinha verde Senão não aparecer, certo? Vamos comparar aqui as titles Ok, igualzinho E esses são os benefícios que vai ter Aí pra você que vai fazer o cheat Tá aí o link, ó Vou botar aqui no link aí, ó Pra baixar aqui nem eu fiz no outro Vou clicar aqui, ó Aqui o Zip Fazendo o download agora Agora eu vou passar aqui, ó Os arquivos para o SDK, certo? Pronto Booth End Selector aqui, ó Vou copiar ele Ou então arrastar Aqui pode ser pra raiz do meu cartão mesmo, certo? Eu vou extrair aqui os arquivos que eu baixei lá dos jogos Do Lego E do Kindle Hearts Vou botar aqui no Lego aqui, ó Vou criar uma pasta aqui no SD Card Com o nome Plugin, certo? Vou abrir ela Criar uma pasta dentro E vou botar aqui no lego que eu escolhi pra fazer o cheater Colocar aqui o title ID do Lego, certo? Vou abrir a pasta aqui que eu extraí do Lego e vou passar pra dentro da pasta que eu criei pro Lego E eu vou renomear com o nome Shit A mesma coisa eu vou fazer com o Kindle Hearts Copiar o title ID do Kindle Hearts Vou colocar como nome da pasta Vou abrir Vou lá no arquivo do Kindle Hearts Vou passar pra o SD Card dentro da pasta correta E vou mudar também O nome Pra O title ID do Kindle Hearts Aliás Cheater Agora eu vou voltar ao SD Card pro 3DS Pra gente testar Pronto, agora a gente vai instalar o Primeiramente o NTR CFW, tá? Vamos lá Executar O FBI Vamos lá Vamos no SD Como eu deixei lá fora Vai tá aqui Lá embaixo Tá aí Boot Enter Select Então Vou instalar e deletar, né? A CIA Clica 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 o A pra dar um Yes Aguardar aí a instalação Vou dar um OK Já terminou Vou botar pra Home Tá aí o NTR CFW Tá aí o NTR CFW Vou botar nele aqui Bom, esses são as settings padrões, né? Vou salvar o padrão mesmo, sem modificar Vou clicar a última versão que é 3.6 Pronto, tá instalado já o NTR CFW Agora vamos testar os cheats nos jogos Sempre que der a tela verde, isso quer dizer que o CSW tá ativo, certo? Como a gente abriu o CFW naquela hora, quer dizer que ele tá ativado Se tu quiser ativar as funções, sempre a tela start é Y e X, certo? Aí ó, o menu do CSW Nem todo jogo dá certo, certo? Por exemplo, esse que eu fiz aqui ó Não apareceu a opção de cheat Quer dizer que não deu certo pra esse Lego, certo? Ou então, o título ID estava diferente Mas eu vou tentar agora com o Kindle Hearts, certo? Atenção nessa dica aí, certo? Se travar, certo? Você reinicia e ele volta normalmente Tentando entrar no jogo novamente Reinicia o 3DS, certo? Se não der aquele erro Ficar muito tempo ali naquela tela A gente reinicia que ele abre normal E ativa novamente o CFW Se você quiser jogar com cheat Pronto, tela inicial Vou apertar Y e X E aí apareceu Game Plugin, certo? Aí eu vou marcar todos E tudo vai estar Vai estar ativado Dinheiro Medalhas Experiência máxima E logo marcar tudo Volto aqui E apertar o B Quando ele voltar Você vai ver que eu já vou estar Com tudo no máximo Vou apertar aqui o botão Olha aí, meu dinheiro aí 999 Tudo no máximo, certo? Quer dizer que o cheat funcionou para o Kindle Hearts Então, realmente Funciona Alguns podem não funcionar Como o Lego, né? E outros podem funcionar Como o Kindle Hearts Que a gente testou agora Então valeu Um abraço aí Deixa o like, certo? Compartilha aí O vídeo Com os amigos aí Se inscreve no canal Valeu Um abraço Um abraço